E galera, vamos começar a nossa partida de... Murder? Eu fiquei até... Mude! Mude! Estamos jogando hoje com os youtubers mais bonitos do Brasil. Eu não vou falar o nome deles porque eu não gosto deles. Oi? Oi, Veste! Oi! E aí, gente? Venha! Vocês não esperam eu falar. Eu falei que eu não gosto de vocês. Não é porque eu não gosto mesmo, eu amo vocês. Oi, Cauê! Tudo bom? Tudo bem, gente? Obrigado que eu vou te matar. O que é isso? 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 Alguém morreu. Opa! Você matou. Então, galera, só tem um probleminha de jogar com muita gente. Eu não sei quem que é quem, né? Então pode ser o Junior, pode ser o Jazz, pode ser o Junior, o Jazz, o Lucas... Eu não confio em ninguém. Eu não confiaria em ninguém. Eu não confio em youtuber. Youtuber não passa confiança. Eu concordo plenamente. Olha o Junior ali, já vou sair de perto. Mano, eu tô com medo agora, véi. Eu tô com medo total agora, véi. Eu tenho certeza que... Eu já sei quem que é. É o Jazz. Ô, Jazz! Não, véi, é. Ó, na hora que houve uma facadinha, o Jazz tava do lado. Iiiiih! É, olha! Aí eu saí correndo. Como é essa faca, gente? Eu acho. Que que... Ó, ó, o Junior perdeu. Que isso? A mina morreu aqui, olha aqui, ó. Ah, Lucas! Ah, Lucas! Que isso? Como assim? Porra! Não! Não! Eu tô num lugar que eu não tô vendo ninguém. Cadê o que? Caraca, Lucas, eu sempre soube que era você. Sempre soube. É, sempre soube. Que trairagem, véi. Eu não acredito. Ô, Jazz! Ô, Jazz! Eu vi, Jazz! Mata ele, Jazz! É o Lucas! Trairão mesmo! Ó, o Jazz é ruim, velho. O Jazz é ruim, velho. Só pra avisar, você pode tacar a faquinha, viu? É, eu sei, mas eu errei. Ah! Olha isso, ó. O Jazz tá ensinando o Lucas a jogar, hein? Que que é isso, hein? Falou. Ô! Moleque, como é que se eu te matei? Eu taquei a flecha e falo um ciclo. Não foi você, foi outro carinha. Ele pegou os 10 ouro já, mano. Eu tava com 9. Ah, foi outro cara. Não foi eu, não. Não, tá vendo? Pra falar que o Jazz não é bom, galera. É isso que eu quero relembrar. O Jazz não joga muito bem, né? Tô suave. Calma, esse vai ser o primeiro, pastor. Ô, Jazz, Jazz. Vem cá, vem cá. Vamos combinar aqui, ó. Vamos combinar, vamos combinar aqui. Pode vir, pode vir. Vem, Lucas, vem. Vamos matar o Dinha. E tá ligado, os caras tão só raro. Vamos matar o Dinha. Matadinha e matar o Lucas. Oi, oi, oi. Brincadeira, galera. Eu nunca faria isso com vocês. Gosto muito de vocês, menos do Jazz, mesmo. Eu acho que eu gosto só do Jazz. Ai. Ó, galera, esse mapa tem um legal. Já viram esse negócio do mapa, né? Que lá em cima tem um... Ah, vou mostrar, né? Eu espero eles irem lá pra cima que eu vou mostrar. Ah, é lá em cima. A gente fala lá embaixo. Mano. É aquele bagulho que abre lá. Você cai? Não sei. Pode ser. Não sei. Ô, e esse Júlio atrás de mim aqui? Eu tô com medo, hein? Oi, Cauê. E aí, Júlio, beleza? Vem, você vir aqui? E aí, rapaziada. Tudo de boa. Aí, galera, larga os outros para eu. Cadê? Ó, Júlio. Sai daqui, Júlio. Sai daqui. Sai daqui. Júlio, Júlio, vou fazer um combinado. Laga o foquinho. Júlio, vou fazer um combinado. Eu protejo você, você me protege. Lucas, você que era? É o Lucas de novo. Não, não, Lucas. Não. Era o que eu tive? Que você morreu. Não. Não, o quê? Ah, não. Socorro. Eu sei quem é. Eu quis ser amigo. Eu quis ser bonzinho. Fala quem é. Fala quem é. Ah, não. É a pessoa que eu tô pensando, galera. É a pessoa que eu tô pensando. Gosto mais de você. É aquela pessoa traíra. Então, galera. Se a gente tiver essa pessoa que... Ah, não tava. Ah, eu vi. Socorro. Ai, meu Deus. É o Jazz, galera. Descobri que é o Jazz. Corre. Sem pina. Olá, meu Deus. Alguém. O Jazz, vou te ganhar no Build Battle agora. Uuuh. Nossa, mas o Jazz... Pô, cara, eu parei do ladinho do Jazz. Mostrei o arco, não é o Jazz? Sou eu. Ele virou e me dava espadada. Isso foi triste. Só pra falar um negócio. Só pra fazer o quê? Jazz. Mas eu tô conseguindo tacar a faquinha, não, mano. Jazz. Eu estou à sua procura. Ah, mano. Ah, eu tava à procura do Jazz. Não acredito, velho. Cadu o chão amassado. Morreu. Morri. Ah, velho. Morreu amassado. Não acredito, galera. Só pra lembrar. O Jazz não traíra. Só isso. Tô sonando. Te amo. Olha isso. O cara me matou. Não, não matei, não. Não fui eu, não. Olha o bigodão aqui. Olha o bigodão. Galera, não se esqueça também de avaliar o vídeo aí, hein. Por favor, não se esqueça, galera. Ajuda com o laicão. E bora pra próxima partida. Pô, mano. Eu dou azar toda hora, velho. Toda hora dá azar, velho. Toda hora. Não acredito. Eu também não sei. A Dinha dá risada. Mano, galera, é a Dinha. Certeza. Corre, corre, corre. É a Dinha. Certeza. Não, eu não sei mentir, gente. A Dinha não sabe mentir, gente. Quando for ela, vocês vão saber que é ela. Tá bom. Lucas, eu tô do seu lado, hein, Lucas. O The Hassword. Lucas. Hassword. Ô, sai a Dinha lá. Ah, não é o Lucas. Olha lá, o Jazz com o medão de mim. A Dinha tá toda feliz. Ô, mata o Jazz antes, Dinha. Mata o Jazz. Ô, Dinha, tô aqui, ó. Oi, Dinha. Tudo bem? A gente se vê e vai embora, né? Tipo, tchau, Dinha. Abraços. Alô. Manda um código postal. Gente, isso sou eu. Não é você? O que vocês tão pensando? Eu vi espadada. Eu vi espadada. Alguém morreu. Alguém morreu. Ô, Bob, me ajuda aqui, Bob. Opa, tem uma mulher maravilha aqui. Não é uma mulher maravilha, não. É a Lequina. Nossa, não. Nada a ver. Nada a ver com nenhuma. Ô, Lucas. Tá com o arco aqui. Não, Lucas, calma. Calma, Lucas. Vou ficar atrás de você, tá? Já pegou 10 já? Mano, eu tô com 5. Vou ficar atrás de Lucas. Com maior dificuldade. Ah, meu. Ô, Lucas, só para de pegar, por favor, os ouro, né, mano? Você já tem um bagulho, né, velho? Eu só tenho um tiro. Eu tenho que pegar mais pra ter mais tiro. Ah, não. Faz... Quanto que é que ganha? Quantos tiros precisa pra conseguir mais uma flecha? É, 10. 10 ouro, um tiro. 10 ouro. Nossa, mas essa tá errada aí. A secret passagem has opened. Como assim? A passagem secreta foi aberta. Vou mostrar. Desse mapa eu nunca joguei. Esse mapa é muito... Nossa, que susto, véi. Nossa, meu coração parou. Juro por Deus. Meu Deus do céu. Eu senti um susto agora. Calma, Lucas. Calma, calma. Calma. Ó, ó, ó. Mano, eu acho que... Será que... Eu não tô ouvindo barulho, mano. Eu acho que o Murder não tá matando ninguém, não. Será? Ele tá moscitando. Será? Eu acho que é a Adinha. Tá me chamando de moscas? Que isso? Que susto, mano. Que isso? Eu matei a menina. Você matou uma mulher, Jazz. Olha isso, véi. Você matou a mulher, Jazz. Olha o Jazz, véi. Galera, assassina. Lembra-lhe a dar penha no Jazz, hein? Galera, galera. Hashtag Jazz Assassino. Hashtag Jazz Assassino matador de meninas. Jazz Ghost matou a mulher. É. Nossa, você vai ser pego. Ainda a penha pro Jazz. Os assassinos que são eu. Galera, quem acha que o Jazz vai ser preso, levanta a mão. Tá ligado? Eu tô zoada. Eu também. Eu sou bonzinho, gente. Levanta a mão. Eu não tô acreditando, véi. De novo, eu sou assassino, véi. Não aguento mais ser assassino pela décima vez. Não aguento. Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu, já. Galera, vou fazer o seguinte. Se eu conseguir um arco aqui, eu vou tirar no Cauê. Ah, duvida, amor. Beleza. Ai, morri. Morreu alguém. Quem era? Quem era, Dinha? Quem era? É o carinha. É o carinha que é tipo uma pedra. É o Enra que achei, achei. Corre. Tá, tudo bem. Porque eu sou o Detective, meus queridos. Caraca, tô da hora. Tô enjou-se esse jogo, hein? Vocês podem roubar, hein? Tá de hack. Tá de hack. Opa, alguém morreu. Alguém morreu. É um carinha que parece uma pedra. Ele tem um corpo. Nossa, meu Deus. Ele tá atrás de mim, Brasil. Corre. Mata geral. Vai salvar Cauê. Galera. Vai salvar Cauê. Ele cismou com você, Cauê. Porque ele ignorou. Vai, mata o Jazz. Mata o Jazz. Mata o Jazz. Eu fiz igual, tipo assim. A mãe, tá ligado quando sua mãe chega e fala assim, tem comida. Eu fui igual sem eu saí correndo. É igual quando a mãe fala que tem comida em casa. É o que? O cara já veio com aptidão de querer me matar. Eu já corri pra caramba, né? Foi muito louco, mano. Gastei uma palavra aqui, aptidão, hein? Esse cara que quer uma pedra. Ixi, novo mapa Nossa, eu sou melhor, galera, deu bom, deu bom Oxi, novo mapa, não conheço esse mapa Olha o Jess ali Você viu que o Cauê não reclamou, né, galera Então ele é Olha o cara com a pedra aqui É coisa Que isso, olha que mapa da hora É verdade, o Cauê não reclamou Não Tá vendo, Jess? Ixi, já morreu Tá vendo, Jess? Fui eu, caí no vaso Ah, tá, ok Ah, velho, ah, vem Mais um morreu Que isso, olha Mystery Eu achei, é uma minazinha que tá de Jessi Ela tá com aquela skin de Jessi normal O louco Que isso, ganhou Nossa, ganhou Peguei uma poção mágica, vou tomar Não é o nome da mina aqui, não é o Alex, Alex Alex, Alex, é Caraca Nossa, ela conseguiu o arco, e agora? Ah, o cara morreu É a Alex, você viu a Alex, chumba ela Nossa, galera, que da hora Errei o tiro, atira Coge, coge, Junior, coge Coge, espera recarregar Espera recarregar Ô, ô, galera, que da hora Eu peguei uma poção mágica de invis... In... 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 É uma Alex, uma hora, peguei Invisibilidade In... Não, 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 eu não vou conseguir falar Obrigada, ela tá vindo na sua direção, Junior Cuidado Vira, vira, vira Vira, vira Ai, tá matando o geral Ela tá matando o geral, velho Ela tá vindo aqui, Junior Ela tá vindo aqui, ela tá vindo aqui Eu tô vendo ela Ela tá vindo, ela tá vindo, Junior Vem, vem, atira, atira Ela tá parada Ela pegou uma poção Gente, alguém atira Ela tá parada Pegou uma poção ali Tô parada Nossa Ixi, e agora? Que que é, menina? Que que é, por favor, me fala Ela tá vindo em cima de mim aqui Vai, Junior, vai, Junior É a Alex Ai, Junior, vai Meu Deus, eu vi uma... Ai, ela está atrás de nós ainda ou não? Tá Atira, Junior Mas não recarregou meu arco Ela caiu, ela morreu Ela morreu, ela caiu Ela morreu igual eu Ai, meu Deus do céu Galera, só pra falar que esse mapa é muito da hora Eu peguei duas poções Uma me deu velocidade E a outra me deu invisibilidade Não, invencibilidade Caraca, tá difícil, olha lá Sério, cara Uma vez eu peguei uma poção Me deu cegueira Ah Por que eu joguei esse aqui também não, velho Fico azarado É porque ela é Mystery, né? Então pode vir qualquer coisa Ela é É, ela é Legal ela, né? Ela é gente fina Ihhh, galera Apareceu que eu sou O Murder Ihhh, galera Como sempre Não, mentira Como sempre eu sou inocente Como sempre o Cauê não sendo nada Opa, quer dizer Nossa Ah, vai ter vingança Se eu pegar um arco Você vai ser o primeiro Se eu pegar um arco Ah, cabezinha Você tá aí, rapaz Tudo já? A vingança nunca é plena Eu Cauê, velho Eu Cauê mesmo, velho Droga, droga, droga Na verdade? Run! Ah, não, pera Detetive morreu Run to the hills Aqui não tem saída, Dinha Nossa senhora O Cauê O Cauê vai matando todo mundo rápido Ele não espera Ele não faz um clima Ele é um péssimo Não, ele só vai indo Você não tá entendendo, Jazz Cauê, você é um péssimo serial killer Vou te falar isso Jazz, Jazz, entenda Eu vou ganhar, Jazz Não importa Não importa o que vocês fazem Ah, 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 ah Matei Vocês façam Vocês façam Ah, tá bom, desculpa Cauê, vou te falar um negócio Foi difícil, foi difícil Eu tava tentando fazer uma frase Mas aí deu errado Desculpa, perdão Você não vai me matar, Cauê Eu tô te jogando isso na cara Olá, Deadpool Matei o Deadpool Ah, ah, ah Olha a Dinha ali Dinha Dinha, corre, Dinha Não corra Ah, mas que eu vou Não corra, Dinha Estou atrás Não, ah, não tá ali Ferrou, ferrou, ferrou Ai, meu Deus Que isso? Bota ele, bota ele Que isso? Tem cooldown agora Mudou tudo Tem cooldown agora Ah, não Finalmente, né Roubado, roubado Hashtag Se morderam a mão, P Hashtag volta, volta Não, achei justiça Não, velho Aqui não tinha como ir Nossa, matou nós todos Volta quem? Eu vou deixar o Jazz pro final Eu vou deixar o Jazz pro final Só porque Você não vai matar, Cauê Eu tô te falando Você não vai Você não conhece Nossa, tem quanto? Tem um, dois, três, quatro Você não sabe quem é o rei desse jogo Sou eu, Jazz Cuidado, Jazz Jazz, já foram oito pessoas, Jazz Tá ligado? Mano, você não vai matar Eu tô tranquilão Achei agora o Junior, Jazz Estou atrás de hoje Não, não, calma, eu sou amigo Calma, eu sou saudade Mata o Cri aí, ó Ó o arco, ó o arco, ó o arco Errou Nossa, ai, tem Ai, meu Deus Tá, tá, beleza Eu vou ter que pegar um de cada vez Não, não Ai, errou Errou, tu Meu Deus Vai Vai, que você consegue Taca, taca, taca Ai, ele parou, ele parou Não, ele tá... Vai, toca, toca, toca Galera Deixa eu ligar pra vocês Foi Ó o Juniorzinho ali, ó Que que ouve, que que ouve Não ouve nada, Junior Só corre pela sua vida, rapaz Junior Corre, velho Você será o próximo Que nem o assassino Pega, Junior Pega o carrinho Vai embora Pela sua vida Ai, meu Deus do céu Faz jogar muito Nossa, gente Dá licença, Brasil Dá licença Não, não Por favor, Dinha Ah, eu só queria lembrar Que o Jazz Ele me sacaneou Aquela hora, né Pode falar Onde ele tá Eu sacaneei? Não, mano Você não vai matar Desiste, Cauê Você não vai me matar Cauê, posso te guiar Até o ano do Jazz, tá? Faça Por favor A vingança do que é plena A vingança Mano Você não vai me matar A real que aqui Não tem mais busa Eu não sei onde os caras estão Tá roubados daqui Atrás de ti tinha uma Isso é mapa novo, gente? Esse aqui? Esse é Eu ganhei uma flecha Eu ganhei uma flecha Nossa, eu tenho ar Nossa, a mina errou Veio do céu Ih, errou uma vez Já era Agora eu tenho flecha Também O murder também ganha flecha? Não Você tem flecha? Você tem flecha? Você pegou um arco? Ah, e quando falta duas pessoas pra morrer É verdade Eu pego o arco pra ficar mais fácil Ah, tá, ok Agora eu e você Eu tô pegando o Jazzer Não, não, galera Deixe, deixe Falta 30 segundos Vamos ver se o Cauê me acha Desconto esconde No murder Corra! Corra, Cauê Mano, o que que ser isso? Pegue a bússola, Cauê Pegue a bússola Ah, é verdade A bússola ajuda, mano Ajuda Pegue a bússola Mas a bússola tá me jogando pra cá Ele deve estar embaixo daqui, então Ah, não, não Ele tá em cima Olha o Jazzer Apareça, homem Apareça, Jazgoat Ai, tá ali do ladinho ali Você não ia me matar Olha, que safado, mano Jazzer Eu tava do ladinho ali, velho, na lava Bom, galera, foi isso, né A gente tentou ganhar aqui Mas o Jazzer é safado E fica se escondendo Tem medo da morte Safado Vem cá Ai, quase que eu matava Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Se você gostou, essa coletânea Não se esqueça do gostei Joguei com vários amigos meus, youtubers Tamo junto Até o próximo vídeo E Falou Valeu